G.A. G.A. Stave Air Dreambeats O teu perfume A tua cara O teu jeito Eu fico Fico louco Para te amar Tudo é tão, tão especial Quando eu estou Estou contigo E não importa o lugar Desde que seja contigo Eu estou no paraíso Te quero tanto Te quero tanto É contigo Que eu quero ficar Quero te amar Para sempre Contigo eu quero estar Aqui é o teu lugar Para sempre vamos ficar Eu acredito Dito que este nosso amor É eterno Tudo é tão, tão especial Quando eu estou Quando estou contigo E não E não Em porto lugar Desde que seja contigo Eu estou no paraíso Te quero tanto Eu quero tanto Eu quero tanto Eu quero tanto Contigo Eu quero ficar Ficar Eu quero te amar Te amar Para sempre Tu é O meu Raio de luz Eu quero Ficar Contigo Te quero tanto Te quero tanto Te quero tanto Te quero tanto É contigo Eu quero ficar Quero te amar Para sempre Te quero tanto Amém.